Tá aí a Miracema TV Online agora de cenário novo, olha gente, quase um ano, menos aí de três meses para completar um ano e agora a Miracema TV Online está aí com um cenário totalmente renovado para você, um super telão para você acompanhar as nossas reportagens, as nossas matérias, tá? Então você pode estar aí participando da nossa programação, agora uma nova programação para você aí da Miracema TV Online para você que está sempre acompanhando. Olha gente, estivemos aí mostrando a história desse garotinho, o João Matheus, tava aí precisando fazer uma cirurgia que custava quase 15 mil reais, mas conseguiu sim a ajuda, graças a sua ajuda ele conseguiu fazer, está se recuperando, está de repouso em casa, em breve vamos estar trazendo aí essa matéria, essa reportagem para você aqui na Miracema TV. E olha, atenção, atenção, em Miracema encontra-se um parque de diversão e lá tem quase 20 pessoas, entre idosos e crianças, estão precisando aí da sua ajuda, estão precisando de produtos alimentícios, produto de limpeza, tudo isso que você puder está levando lá na Avenida Tocantins, nesse parque aí, ó, esse parque de diversão, a moçada está lá precisando da sua ajuda, precisando da sua colaboração, leva aí os seus mantimentos, tá? Leva aí seus mantimentos para você estar com certeza aí colaborando e ajudando o próximo, tá? Deixa aqui o nosso carinho, nosso abraço especial para você e agora com o cenário novo, a Miracema TV, com um cenário bacana para você aí, está acompanhando as nossas matérias, nossas reportagens. Vou deixar um carinho especial, forte abraço! Fui!